O TVE Repórter desta semana estreia a temporada de 2018. O primeiro programa será sobre a estiagem na Zona Sul do Estado. Durante três dias, a nossa equipe percorreu a região para mostrar os efeitos da falta de água nas cidades e áreas rurais de Bagé, Canguçu e São Lourenço do Sul. Não perca no TVE Repórter. Quinta às 10h15 da noite na TVE. O TVE Repórter